Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo para vocês aqui em nosso canal. O nosso tema de hoje é... Próximos 7 dias. Tudo o que vai acontecer na sua vida em até 7 dias. Você vai mentalizar tudo o que você está passando, tá? E vamos ver tudo o que vai acontecer em até 7 dias na sua vida. Isso vai para o momento que você estiver vendo esse vídeo, tá bom? Assistiu esse vídeo, conta 7 dias aí e vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida. Canal Enigma do Oriente, meu nome é Igor Silva. Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo, tá bom pessoal? Gratidão a todos vocês por estarem comigo aqui mais uma vez. Quero lembrar vocês também da nossa promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Já é o maior sucesso que tem aí, tá? Muita gente gostando, participando. E as respostas são dadas através de gravação de áudio pelo WhatsApp ou gravação de vídeo, tá bom pessoal? A resposta é dada no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção número 1, Dona Maria Padilha. Opção número 2, Seu José Pelintra. Opção número 3, Pão Bojira Cigana. Opção número 4, Senhor Tranca Rua. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade. Eu vou dar continuidade para que o vídeo não fique muito extenso, tá bom? Próximos 7 dias revelados para a sua vida aqui. Salve, Dona Maria Padilha. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos 7 dias. canal Enigma do Oriente, muita gente gostando do canal, muita gente participando. Eu sou grato a todos vocês, pessoal. Salve, Dona Maria Padilha. Tudo o que vai acontecer em até 7 dias na sua vida. Coloca a sua energia aqui, mentaliza o montinho. Lembrando que você pode ver mais de um montinho, tá? É só você colocar as suas intenções. Montinho número 1, Dona Maria Padilha. Tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos 7 dias. Mentaliza aí a pessoa, mentaliza a sua vida, mentaliza o que você quer. Uns querem amor, outros querem emprego, outros querem trabalhos, outros querem prosperidade, muita gente quer saúde, né pessoal? Bom, o montinho número 1 já está na mesa, que é o montinho da Dona Maria Padilha. Seus próximos 7 dias revelados, o que vem aqui? Bom, Dona Maria Padilha fala pra você o seguinte, que em até 7 dias, tá? Uma pessoa que estava afastada de você pela mente, ela vai se movimentar na sua direção, vai te dar um sinal de vida. É uma pessoa que quando se afastou de você, se afastou tendo sentimentos ainda, tá? Essa pessoa está distante, mas ela não consegue esquecer o passado de maneira nenhuma, tá? E para que essa pessoa possa te ver, ela vai fazer uma viagem, ou vai te convidar pra fazer uma viagem. Alguma coisa desse tipo vai acontecer, que vai aproximar vocês novamente. Essa pessoa aqui entende que momento é esse, pra fazer uma transição, e reparar algum tipo de erro que possa ter comentado com você, e deixar de vez, tá? O passado pra trás e tentar reconstruir uma nova história. Essa pessoa aqui, ela tem a pretensão de superar as dificuldades, ou seja, em até 7 dias, uma pessoa que saiu da sua vida, ela vai ter um pouco de consciência e vai pensar, sim, em alguma forma de te encontrar, em alguma forma de te rever. E veja aqui que você vai ficar realmente muito feliz com isso. Bom, essa pessoa aqui está vendo você de uma nova forma, de um panorama diferente, tá? Por isso que em até 7 dias, ela vai te dar algum sinal de vida. A carta Paz de Paus continua na confirmação que essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem, oferecendo a estabilidade, demonstrando algum tipo aí, tá? de interesse por você. Essa pessoa vai se comunicar, vai ser uma coisa inesperada, aonde ela vai demonstrar algum tipo de sentimento, e mais uma vez fala de um convite. Essa pessoa vai te fazer algum tipo de um convite, que vai realmente trazer uma certa alegria pra você, parece que você está esperando esse convite, entendeu? E essa pessoa vai fazer isso. Aqui é uma situação que ela vai se envolver com rapidez, realmente vai acontecer com rapidez, tá? É uma pessoa um pouco imatura, age sem pensar, e por não conseguir ficar mais longe de você, ela vai querer sim se reaproximar. Pra quem está separado dessa pessoa, vai ser um reviravolta. Realmente, essa situação é um reviravolta, é onde essa pessoa vem, e vem querendo ter uma conversa franca com você. Por quê? Porque ela quer uma reconciliação, ela quer sim ter um momento com você, ela quer demonstrar sentimentos, na carta 2 de copas fala, que essa pessoa quer algum tipo de compromisso com você. E é compromisso verdadeiro, tá gente? Pra algumas pessoas, ela vai querer uma amizade, pra depois ir tentando algo a mais, tá? E pra outras pessoas, essa pessoa vai realmente já agir com impossibilidade, se jogando na sua direção aí. carta 5 de espadas fala pra gente que essa pessoa vai escolher uma direção pra poder seguir. Então, em até 7 dias, essa pessoa aqui, ela volta pra sua vida querendo uma reconciliação, ou ela escolheu uma direção, ou ela vai escolher uma direção, aonde você vai ser a total beneficiada, ou seja, o beneficiado, né? Eu vejo você tendo uma vitória que você tanto esperou diante dessa pessoa aí. Essa pessoa tem muito apego a você, por isso que ela está vindo, não consegue mais ficar longe, tá? Essa pessoa aqui, ela vai querer essa oportunidade com você, ela não vai mais ficar parada como estava, vai demonstrar os sentimentos dela por você, vai querer conversar com você, vai querer se dedicar a você. Aqui, é o reinício de um relacionamento aqui pra maioria das energias, é o reinício de um relacionamento onde essa pessoa não vai conseguir ficar mais longe de você, porque parece que essa pessoa acordou. Ou seja, quem escolheu esse montinho aqui, está com um problema na área do amor que será solucionado, tá? Em até 7 dias, a energia é de um início, de uma resolução do seu problema amoroso com a pessoa que você gosta. Por quê? Porque essa pessoa caiu na real e está tendo entendimento suficiente que você é a pessoa que vale a pena lutar. Por isso, eu vejo aqui, ela se permitindo reconstruir essa história com você. Ou tentando reconstruir, né? Que também depende da sua vontade. Mas, o que a Dora Maria Padilha manda te dizer aqui, que você vai ter, sim, a carta-chave na manga pra poder decidir a sua vida em relação a essa pessoa aqui. que ela vem é um fato que vai ser concretizado. Ela vem pra você. Se você vai se permitir vivenciar essa história com essa pessoa, aí realmente vai depender de você. Mas o mais importante que essa pessoa vem, vem pra sua mão ofertando estabilidade, ofertando amor e você que vai decidir realmente o que você quer. Isso, gente, vai começar a ter início em até 7 dias, tá bom? É o que a Dora Maria Padilha manda te dizer aqui nessas cartas maravilhosas. Sensacional esse jogo, hein? Se você ama, confia e acredita na Dora Maria Padilha, coloque o seu nome nos comentários, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque o nome das pessoas que te fazem bem, peça o que você quiser com fé que a Maria Padilha dá. A Dora Maria Padilha vai te dar o que você pedir com fé. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Quero mandar um nome pro pessoal de Portugal, pessoal da França, Suíça, Venezuela, pessoal do Japão também, pessoal da onde? República Guiné, pessoal também do Paraguai, Uruguai e todo mundo do meu Brasil maravilhoso. Esse país gostoso, né, gente? Bom, quero lembrar vocês também da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área morosa. A promoção das cinco perguntas é respondida por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que o seu Zé Pilintra traga boas vibrações pra você, né? Coloque o seu nome aí na corrente de oração para que o seu Zé Pilintra abençoe seus caminhos, traga prosperidade, amor, saúde, realizações e realmente abra seus caminhos. Seu Zé é maravilhoso, pessoal. Vamos ver a opção dois do senhor José Pilintra. o que vai acontecer nos próximos sete dias pra sua vida. Mentaliza a sua vida e vamos ver tudo o que vai acontecer em até sete dias na força do senhor José Pilintra. Salve toda a espiritualidade. Quem está gostando do canal, deixe nos comentários aí, quero saber. conta pra mim de onde você é. Salve o senhor José Pilintra. Sua vida nos próximos sete dias. O que o seu Zé vem falar pra você que vai acontecer em até sete dias na sua vida? Bom, o senhor José Pilintra fala aqui o seguinte, muitas pessoas que escolheram esse montinho estão planejando alguma coisa aí, tá? Aqui o seu Zé fala o que você está planejando você vai ter uma vitória parcial, tá? Seja o que for. Seu Zé fala o que você está querendo concretizar você vai ter uma vitória. Você está planejando isso e você vai ser feliz. o melhor pra sua vida ainda está por vir. O que o seu Zé manda te dizer aqui. Você vai ter um sonho realizado, provavelmente é o que você está planejando aí, tá? Depois de muito esforço você vai ser recompensado e seu Zé fala que logo, logo você terá a celebração, a alegria que você tanto quer, tá? Sobre uma coisa que você está planejando você vai ter vitórias, você vai ter alegrias. Seu Zé fala que agora é hora de você ter prosperidade na sua vida e as coisas vão acontecer muito rápido pra você a partir de agora. Seu Zé está sendo aqui bem objetivo em dizer que pra quem está tendo um sonho que está colocando em prática esse sonho vai te trazer uma estabilidade, vai te trazer felicidade, vai te trazer vitórias. Seja o que for que você está planejando o seu Zé está falando que vai dar certo. A carta 2 de Paus fala o quê? A carta 2 de Paus fala de você estava em dúvidas mas o seu Zé fala não tenha dúvidas faça a sua escolha que você vai ser beneficiada ou beneficiado com a escolha certa. Então o seu Zé fala que você está entrando num período de prosperidade um período de realização de sonhos realização de metas que você vai ter que fazer uma escolha e pra você não ter dúvida na escolha que você for fazer escolha realmente com a razão não escolha só com o coração. seu Zé fala aqui na carta 6 de Paus gente que realmente você vai ter sucesso e vai conquistar uma coisa que você quer muito. De novo seu Zé está falando você vai ter uma vitória muito grande aí no planejamento que você está tendo. Ele pede pra você colocar isso em ação o mais rápido possível se movimente que você vai ter notícia favorável e rápido tá? seu Zé fala que você vai colher frutos do que você está querendo fazer sensacional isso até aqui né gente? A carta do carro fala o que? A carta do carro fala de sucesso rápido evolução de uma situação muito positiva seus objetivos serão conquistados gente olha essa tiragem uma confirmação atrás de outra de uma coisa que você está planejando de uma coisa que você sonha que vai acontecer vai ser concretizado rápido que notícia maravilhosa não tem notícia melhor que essa tem? A carta 3 de copas o que a carta 3 de copas fala? De celebração outra carta falando de celebração outra carta falando de felicidade outra carta falando que você vai concluir um projeto que vai mudar sua vida sensacional a carta 2 de ouros equilíbrio chegando estabilidade chegando na sua vida possibilidade chegando gente sensacional ou seja resumindo aqui a leitura o senhor José Prenta fala que o seu objetivo você vai alcançar começa em até sete dias dar certo o senhor José fala de prosperidade fala de vitórias fala de concretização material concretização de sonhos estabilidade seja na área que for amorosa na área espiritual ou na área da matéria na área realmente financeira realização de projetos realização de sonhos com felicidade com êxito eu sinceramente se eu fosse você eu começava a colocar corações flores tudo para o seu Zé que sensacional essa tiragem coloque o seu nome na corrente de oração para que seu Zé Prenta abençoe sua vida abençoe seus caminhos abra realmente todas as portas da felicidade tá e que seu Zé concretize todos aqueles seus objetivos eu creio no seu Zé lembrando não combinou que a sua realidade assista ao outro montinho ou participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas com a sua energia resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia ok fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa canal Enigma do Oriente quero mandar alô para Recife Minas Gerais Bahia Pernambuco Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás Espírito Santo Rio de Janeiro minha cidade maravilhosa Grande São Paulo São Paulo é maravilhoso também quero mandar alô para o pessoal lá da Santa Catarina pessoal de Recife a gente é muita gente né pessoal do Paraná também gratidão a todos vocês que estão sempre aqui com a gente Amazonas muita gente boa curtindo o canal Enigma do Oriente quem mais compartilhar vai concorrer a 5 respostas hein gente vou dar 5 perguntas para quem mais compartilhar esse vídeo deixe o seu like ative o sininho e se inscreva em nosso canal opção 3 Pombogira Cigana próximo 7 dias revelados para a sua vida através da Pombogira Cigana Pombogira Cigana quem gosta e respeita Pombogira Cigana mentaliza sua vida e vamos ver agora próximo 7 dias com a Pombogira Cigana Salve Pombogira Cigana próximo 7 dias canal Enigma do Oriente opa veio das cartas Pombogira Cigana quer falar de amor canal Enigma do Oriente pessoal não esquece o nome esse é o canal da coruja então pessoal o que que a Pombogira Cigana traz para você aqui no dia de hoje Pombogira Cigana fala para você o seguinte você vai ter uma conquista que vai te trazer estabilidade em até 7 dias já vem uma mensagem positiva que vai trazer uma harmonia para você na sua área sentimental vem bons momentos para você e a pessoa que você gosta se a pessoa tem sentimentos por você essa pessoa aqui pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento essa pessoa vai usar a sabedoria para trazer para você momentos de felicidade em até 7 dias eu vejo também que vocês tem uma ligação muito forte provavelmente vocês tem alguma coisa de outras vidas pode ser um karma pode ser uma ligação espiritual muito forte pode ser chamas gêmeas pode ser várias coisas para várias pessoas mas eu vou utilizar o termo karma correto? aqui vocês tem sim uma ligação de outras vidas algo kármico acontece entre vocês por isso vocês estão muito ligados essa pessoa tem um sentimento grande por você muito grande mesmo vejo aqui você tendo o início de um relacionamento com alguém ou você tendo uma reconciliação com alguém a espiritualidade fala que até 7 dias você vai ter isso porque eu dei duas opções porque é uma tiragem para várias energias mas aqui o mais importante é a mensagem que a pomodira cigana traz aonde você vai reescrever a sua história sua história amorosa seu coração vai entrar num período onde ele vai estar curado e você vai ter um recomeço na sua vida amorosa independente da situação que eu falei vem prosperidade amorosa vem abundância vem início de boas notícias para você sabe por quê? a pomodira cigana fala que você não nasceu para ficar sozinha ou nasceu para ficar sozinho você vai ter um grande envolvimento emocional com alguém aonde vai se iniciar uma amizade e vai virar realmente um amor para quem já teve alguma coisa com essa pessoa que as pessoas tem saudade de você pensa demais em você para quem é alguém do passado por isso a conexão de vocês é tão forte essa pessoa não te esquece para quem não tem ninguém do passado uma pessoa que a espiritualidade está trazendo para você que você vai iniciar uma amizade que vai virar um relacionamento e essa pessoa vem através da espiritualidade com uma conexão muito forte com você aonde vocês vão sim se entender perfeitamente rei de paus rei de paus fala o quê? você tendo realmente força e coragem para mudar a sua vida e você vai tomar iniciativa com isso você vai ter realizações sexuais realizações amorosas você vai se sentir mais amado mais amada você vai estar mais atrativa mais atrativo para a energia do amor a energia realmente de trazer uma estabilidade muitos de vocês que escolheram esse montinho estavam parados ou paradas sem saber o que fazer da vida e agora você realmente vai mudar a sua vida por que você vai mudar porque você resolveu viver você vinha fugindo de envolvimento estava com muita muita vontade de dar um tempo para você mesmo você fez isso e agora você está pronta ou pronto para dar a volta por cima eu vejo aqui que tem alguém que quer alguém do passado que tem muito apego ainda a você e por ter esse apego essa pessoa vem até você porque não te esquece de jeito nenhum e ela vai te procurar para quem quer um novo amor você vai sim passar por esse novo amor eu vejo você desapegando das coisas do seu passado e com isso você ficando mais atrativo para viver um grande romance eu vejo você se comunicando com uma pessoa e você tendo vitórias você conhecendo alguém tendo vitórias e realmente eu vejo muita conversa pode ser que você conheça essa pessoa através de rede social ou em amigos comuns vocês vão conversar bastante e daí essa amizade vai virar um relacionamento a Pombogira Cigana fala que isso tudo que foi relatado aqui vai começar em até sete dias na sua vida canal Enigma do Oriente salve a Pombogira Cigana que revelação maravilhosa deixa eu beber minha água aqui que já ferrou eita coisa boa pessoal deixe o seu nome para a corrente de oração para que a Pombogira Cigana abençoe a sua vida abra os seus caminhos traga concretização na sua vida traga realmente acontecimentos tá bom eu confio acredito na Pombogira Cigana faça você também mesmo e veja a diferença na sua vida gratidão a todos vocês que viram opção 3 da Pombogira Cigana lembrando não combinou com a sua história assista o Montinho 4 ok bom participe da promoção também onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo tá pessoal as respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp deixe-me ver pelo whatsapp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais também a opção 4 é do senhor trancar rua tá essa entidade esse ser maravilhoso pensa na sua vida e vamos ver o que o senhor trancar rua traz pra você para os próximos 7 dias tudo o que vai acontecer na sua vida em até 7 dias canal enigma do oriente gente eu me chamo Igor Silva em até 7 dias tudo o que vai acontecer traz essa energia pra cá salve seu trancar rua em até 7 dias o que vem na sua vida pessoal bom pra você que escolheu a opção 4 do senhor trancar rua o que que vem na sua vida em até 7 dias bom em até 7 dias o senhor trancar rua fala o seguinte como você agora desculpa vamos lá como você agora está procurando entender os pontos de vista de outra forma o senhor trancar rua fala que agora o ciclo ruim da sua vida vai ser finalizado então em até 7 dias agora você está saindo de uma energia totalmente negativa e com isso você está totalmente positivo para atrair para atrair as melhores coisas para a sua vida a partir de agora que você realmente resolveu viver e está vendo as coisas de outra forma o senhor trancar rua fala que o melhor para a sua vida está por vir por quê? agora você está preparado para ter as alegrias as felicidades o sucesso que tem planejado para você porque até então você vinha através de crenças limitantes fechando seus caminhos então o senhor trancar rua fala que a partir de agora você mudou o ponto de vista mudou o foco e agora você vai conseguir atrair o que você deseja eu vejo aqui você realmente conseguindo agora vencer os obstáculos sair do sofrimento sair das tristezas sair do conflito que você estava porque você decidiu realmente finalizar ele o mesmo na verdade o senhor trancar rua falando agora que agora você está entrando num período aonde você vai dar uma grande virada na sua vida repita porque você resolveu mudar o seu ponto de vista você parou de ter pena de você mesmo e com isso você está preparado para colher o benefício que a vida tem para te dar porque seus caminhos é um caminho de vitórias é um caminho realmente de sucesso de prosperidade mas você realmente não sabia disso ou estava entregue agora com essa correção que você está fazendo nos seus caminhos vem uma escolha que você vai fazer que vai trazer para você oportunidades tanto no amor como na vida financeira que vão realmente equilibrar as coisas para você aqui eu vejo você buscando o equilíbrio tendo uma segunda chance numa situação que você quer muito seja ela qual for amor ou trabalho ou financeiro você vai ter essa segunda chance aonde as coisas vão começar a se encaixar e vão realmente trazer possibilidade para você ter um equilíbrio na sua vida eu vejo aqui segunda chance sendo dada para você e você sim equilibrando as coisas e as coisas destravando nos seus caminhos tá gente aqui realmente você está entrando num período de resolução de obstáculos ou seja felicidade e prosperidade nos seus caminhos depois que você eliminou da sua vida crenças limitantes em outras palavras senhor Tranca Rua abrindo seus caminhos trazendo para você prosperidade trazendo momentos melhores trazendo para você uma grande virada senhor Tranca Rua realmente trazendo para você o melhor então não perca o seu tempo agradeça ao senhor Tranca Rua por essa tiragem coloque amém para quem acredita na força do senhor Tranca Rua para quem acredita que ele pode destravar a sua vida e isso o fará porque eu confio e acredito se você acredita também deixe nos comentários compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like por que pessoal à medida que o canal cresce você ganha mais conteúdos e logo logo começam as nossas lives gratidão um abraço e boa noite bom dia ou boa tarde tchau 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 tchau